O companheiro de Andressa Urás mostrou sua felicidade ao expor ao público o resultado do exame de sexagem grávida de dois meses, Andressa Urás e seu maridão, Tiago Lopes, estão felizes da vida com a chegada de um descendente fruto da relação deles. E nesta quarta-feira, 25, em meio a tanta alegria, as revelações reinaram e o sexo do bebê foi finalmente exposto para os fãs. Por meio de suas redes sociais, o oficial de justiça divulgou o resultado do exame de sexagem realizado pela amada e ainda pediu que o público usasse a criatividade e sugerissem nomes. Saiu o resultado do exame da sexagem fetal. Não dei uma fraquejada, vai nascer menino. A roupinha vai ser azul de menino. Aceitamos sugestões de nome, escreveu Tiago na legenda da foto do exame compartilhada em seu Instagram. Nos comentários, os fãs do casal que oficializaram a União em dezembro do ano passado, parabenizaram os novos pais e deram muitas sugestões. Eu tenho o anjo Miguel, coloque Benjamim, que significa o filho da felicidade, parabéns. Sugestão, Miguel, assim como o meu gorizinho lindo, Rael, Iago, Gael, Bernardo, Theo, Enrico, disseram alguns. A legenda usada pelo companheiro de Andressa Uras na publicação onde expõe o sexo do bebê, faz referência a uma frase usada pelo presidente Jair Bolsonaro quando era deputado federal. Eu tenho cinco filhos. Foram quatro homens. Aí no quinto eu dei uma fraqueja e veio uma mulher, disse o político em uma declaração polêmica.